Olá, amorzinhos! No vídeo de hoje eu decidi vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre concussão alimentar e ansiedade por comida nesse período de quarentena por conta do coronavírus. Como eu comentei nesse vídeo aqui, e como você provavelmente já deve saber, já deve ter ouvido falar, nós estamos em pandemia por conta do coronavírus. E quarentena significa você ficar por um tempo determinado, que talvez não quarenta dias, em casa sem sair e por conta disso muitas pessoas decidiram estocar comida. Estocar comida quer dizer que as pessoas compraram comida em mais quantidade que normalmente compram para deixar em casa e cozinharem em casa. Tudo isso por si só foge do nosso normal, foge da nossa rotina e é normal que isso gere ansiedade. Porém, algumas pessoas lidam com a ansiedade de uma forma, só ficando ansiosas ou descontando em alguma outra coisa que não, não, a comida. E aqui é importante pontuar que comer demais é diferente de compulsão alimentar. Compulsão alimentar acontece quando você tem um gatilho ou não e você começa a comer e sente uma sensação de descontrole total. Normalmente você mistura muitas comidas que não tem nada a ver, gastam dinheiro que você não gostaria de gastar com isso. Esse comportamento persiste por um longo período de tempo e causa muitos danos na sua vida, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua autoestima. Muitas pessoas têm autoestima no chão. Eu já tive autoestima no chão por conta das minhas crises de compulsão alimentar. Porque é difícil você ter autoestima quando você sente que não tem controle nem de si mesma. É diferente de comer demais. Quando você vai no rodízio, normalmente você come demais. É pontual. Quando você vai no almoço de família domingo, normalmente a gente come demais. Num churrasco. Mas é pontual. É diferente uma compulsão alimentar de algo que faz parte da sua vida e atrapalha os seus relacionamentos. Todo mundo tem a sua bengala. Todo mundo. Tem pessoas que a bengala é o álcool, tem pessoas que a bengala é a agressividade, tem pessoas que a bengala é o cigarro. Pra muitas pessoas, como eu me identifico, a bengala é a comida. A gente come pra nutrir o nosso corpo, pra sentir prazer. E tudo bem. Porque se a gente só comesse pra nutrir o nosso corpo, não teria Páscoa, né? A gente não ia se juntar pra comer chocolate, não ia ter aniversário, não ia ter nada. Então, tudo bem. A gente comer pro prazer e tudo bem. A gente comer pra nutrir o nosso corpo. O problema é quando a gente exagera. Passa da conta. Normalmente, os gatilhos, né? Ou o aumento desses descontrolhos vem em momentos como esse, que são momentos em que, um, você foge totalmente da sua rotina. Dois, é gerada uma situação de muita ansiedade, muita tensão, por conta de tudo que se fala, né? Do vírus e tal. Enfim, é uma situação de tensão na sociedade. Você acaba ficando tensa. Três, tem muita comida na sua casa. Você foi obrigada a fazer isso, basicamente? Tinha outras opções, mas, enfim, comer fora também não é, né? Diferente pra quem tem compulsão alimentar. E quarta coisa, você não tem o controle de quando isso vai terminar. A principal coisa que a gente sente após uma compulsão alimentar é culpa. Muita culpa. É vontade de você se enfiar de barra da terra e sumir. Porque a sensação de ter se descontrolado é muito ruim. Principalmente quando você sempre fez isso, você prometeu que não ia mais fazer. E fez de novo. Porém, a gente tem muita mania de ter muito controle. E tem muita mania de querer mandar em como as coisas tem que ser, em como a gente tem que sentir, em como a gente tem que reagir. Nós estamos num momento de tensão. Então, é normal que você fique ansiosa. É normal que você meio que não saiba como agir e algumas coisas fujam do seu controle. O que é importante? Você se permitir sentir o que você está sentindo. Você entender que você não está sozinha no mundo por conta disso. E você entender que, ah, tá, isso tá acontecendo. A gente, de um jeito que não foi muito legal. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Por que é tão importante essa consciência, essa vontade de fazer diferente? Eu tenho bolo na minha geladeira agora. Eu comprei ontem. E eu decidi que eu vou comer um pedaço por dia. Eu já comi o meu pedaço hoje, de manhã. Eu escolho comer de manhã ou comer no chá da tarde. E eu já comi o meu pedaço hoje de manhã. E aí, agora à tarde, eu fiquei ansiosa por alguns motivos. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele bolo. Eu abri a geladeira, olhei pro bolo e pensei, não. Não. O bolo não vai resolver. Entende? Então é importante que a gente tenha consciência disso. Nem que você não consiga resistir. Pegue o bolo e come o bolo inteiro. Mas amanhã você já tem que querer fazer diferente. É importante que você queira. Por você. Mas nem você tem que querer que eu não gosto de falar isso. Porque, às vezes, você não quer. Mas se você não quisesse, você não estaria vendo esse vídeo. Por você estar aqui, eu tomo por pressuposto que você queira melhorar. Que você queira superar isso. Então vale a pena, gente. Vale muito a pena. E assim, abrindo realmente a minha vida e o meu coração. Eu nunca mais tive episódio de compulsão alimentar como eu tinha. E como eu contei nesses vídeos aqui pra vocês. Eu nunca mais peguei comida do lixo. Nunca mais peguei comida do chão. Eu nunca mais gastei todo o meu dinheiro e me dividei com comida. E comia até passar mal. Nunca mais eu fiz isso. Porque eu fiz isso por muitos anos. Isso me destruiu. Mais do que destruiu a minha saúde. Me deixou com pressão alta. Me deixou pré-diabética. Eu tive ovário policisco estourado. Minha tiróide estourada. Eu cheguei a 120 quilos. Não foi nem só por isso, não. Mas foi porque detonou com a minha autoestima. Não tem nada pior do que você se odiar. Não tem nada pior do que você se odiar. Pesar 120 quilos detonou minha vida em muitas questões. Me trouxe muita dificuldade. Mas a maior foi o quanto eu não gostava de mim. É horrível você dormir e acordar com uma pessoa que você não gosta. Principalmente quando essa pessoa é você. Não tem como fugir. Não tem pra onde ir. Não tem o que fazer. Então eu vivi muito tempo com uma pessoa que eu odiava. Que eu queria sair do corpo todo dia. E isso é muito desgastante. Então é por isso que hoje, antes de eu começar a tomar atitudes que vão me levar de volta pra aquele ciclo que me fez tão mal, que me fez me odiar tanto. Que eu paro e penso. É isso que eu quero pra mim? Isso vai resolver ou vai me criar outro problema? Nem sempre é fácil. Nem sempre eu consigo. Mas a maioria das vezes hoje eu consigo. Após anos tentando e falhando na maioria das vezes. Porque eu comecei a ter consciência, a querer mudar. Então hoje esse vídeo é pra falar pra você que comer não vai resolver a pandemia. Comer não vai fazer tudo voltar a ser comer antes. E quando tudo estava comer antes, você também provavelmente tinha picos de ansiedade e fazia isso. Então talvez agora seja o momento da gente parar e pensar no que a gente pode mudar na nossa vida. No nosso comportamento. Que mexe com a nossa autoestima, que mexe com a nossa saúde, que mexe com a nossa vida. Eu contei pra vocês nesse vídeo aqui que eu me mudei e isso só foi possível porque eu parei de me endividar tanto com comida. Como eu contei pra vocês nesse vídeo aqui. Eu já fiz loucuras com dinheiro pra conseguir comer. E não era porque eu tava passando fome. Era pra ter compulsão alimentar, entendeu? Era pra bancar a minha compulsão alimentar. A compulsão alimentar só traz danos e assim, são danos que muitas pessoas não... Muitas pessoas limitam a engordar. Tem muita gente magra que não engorda e tem compulsão. Tem muita gente que tem compulsão, mas malha muito e ninguém diz que tem compulsão. E tem pessoas que tem tendência a engordar e engordam e tem compulsão. Então não é coisa de gordo. E a única consequência não é só engordar. São muitas outras. São consequência na nossa vida familiar. Destrói relacionamentos. A gente come escondido e quer que as pessoas saiam pra gente conseguir comer. A gente se esconde. Quantas vezes eu não me escondi em banheiro pra comer. A gente deixa estar com o nosso amigo, estar com os nossos familiares. Vive numa tensão que nunca para. Então o que eu posso dizer pra você é... Nem sempre a gente consegue comprar lá tudo. Observe as suas atitudes. Observe os gatilhos. Observe como você se sente depois. Se isso te faz mal. Você pode ter algo diferente. Você pode estar ótima. Você pode ter segurança. Você pode se amar cada vez mais. Tendo cada vez mais atitudes que te favoreçam, que façam bem a você. É possível. É possível. Eu pegava comida do chão, do lixo. E eu consegui mudar. Porque eu mudei as minhas atitudes. Eu me dei uma chance de ser melhor pra mim. Porque tudo isso é só pra você. Pra você e por você. Claro que vai ressoar na sua família, nos seus relacionamentos. Claro que vai. Mas comece em você. Por você. Não tenha consciência do que está acontecendo. Tá? Se isso não te faz bem... Não me faz bem. Quando você tiver o gatilho de novo. Que você for fazer aquilo. Para um pouquinho. Um pouquinho só. Pensa um pouquinho só. Antes de você fazer. Quem sabe. Talvez não na primeira não. Segunda não na terceira. Mas em algum momento. Talvez na quarta vez. Você consiga não fazer. E depois que você não faz. É maravilhoso. Maravilhoso. Porque vem o sentimento de... Nossa, eu consigo. Eu tenho controle da minha vida. Então eu posso tudo. Se eu posso não me machucar com comida. Eu posso não me machucar com relacionamento. Eu posso não ficar num trabalho que me faz mal. Entende? Você vai liberando correntes. As algemas. E você voa. Você voa. Cada um tem o primeiro elo que vai cortando. As vezes é um relacionamento que quando você corta aquela algema, aquela corrente você voa. No meu caso, superar a compulsão alimentar me ajuda a voar. Hoje eu tenho a minha casa. Eu tenho o meu trabalho. Eu tenho uma vida maravilhosa. Que só melhora. E a compulsão. Então o desejo de tomar aquelas atitudes que me faziam mal continua aqui. Como eu falei. Meu instinto foi correr atrás do bolo. Mas eu não comi o bolo inteiro. E isso não é raro. Ontem à noite, às 11 da noite, subi uma mensagem no aplicativo com uma super promoção por conta dessa questão da quarentena, né? Pra delivery. Eu abri. Eu fiquei meia hora no aplicativo. Montava carrinho, desfazia carrinho. Montava carrinho, desfazia carrinho. Quando eu fui pedir, eu pensei. Eu não preciso disso. São 11 da noite. Eu jantei. Eu não estou com fome. Eu não preciso disso. E hoje de manhã, quando eu acordei, desinchada, bem. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de mim. E isso me deu energia pra começar o meu dia bem. Fazendo tudo o que eu queria fazer, sendo produtiva. Cuidando de mim. E é esse sentimento que eu desejo pra você. E você pode ter. Então é isso, amorzinhos. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu fiz de coração. Eu tô aqui gravando tudo o que eu acho que pode ajudar vocês nesse momento. E em tantos outros. Então se você tiver alguma sugestão pra mim, deixe aqui nos comentários. E seguimos juntas. Sempre buscando o melhor pra gente. Agora. Nesse momento. E sempre. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.